Não sou eu que amanheço, feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço, sozinho chamando por ela É o outro que tem seu amor, que é o dono do seu coração Ele com seu carinho, eu aqui sozinho, com minha solidão Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Eu não sou eu Eu não sou eu